Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thalita Marques e a pedido do pessoal do Território Tupiniquim, tô aqui fazendo um vídeo pra falar um pouco sobre a minha estreia no MMA que vai acontecer no Federação Fight 12 Live. E queria falar um pouco sobre o que eu acho sobre atletas estrearem no profissional sem ter uma carreira amadora, que é o meu caso. Sim, a carreira amadora é importante pro atleta porque ele dá uma bagagem de experiência, dá uma bagagem emocional, mas eu acredito que quando o atleta tem um preparo, um planejamento, é uma estreia boa no profissional também. E no meu caso, eu falo porque a minha categoria é uma categoria de poucas meninas e é uma categoria muito aberta agora, né? A gente tá tendo muita oportunidade, então eu acredito que com o planejamento mesmo, com os treinos, vai ser uma ótima estreia. A terceira área é oriunda do sandá, que é o boxe chinês, ela é uma excelente strike. Ela tem campeonatos tanto mineiro quanto brasileiro pelo sandá, já lutou boxe, já lutou muay thai, e como eu disse, né? Ela é uma excelente strike, então vai dar uma boa luta aí. Como muitos sabem, eu sou oriunda do boxe, treino com meu pai desde que eu era criança, né? Mas eu não posso dizer que o boxe vai ser a minha arma, né? Pro MMA, até porque o MMA hoje em dia não é uma junção de uma luta com outra. Mas, se a luta ficar em pé, vai dar uma excelente luta. Mas se ela for pro chão também, eu tenho como meu espelho meu mestre, Caio Gregório, que, assim, tem passado muitas coisas, né? Tem bastante tempo e eu acredito que a luta se desenvolve muito bem, tanto em pé quanto no chão. E o meu maior objetivo como atleta é, acho que quase o de todos os atletas, né? Chegar no maior evento do mundo, que é o UFC, né? E isso é um dos meus principais objetivos com o MMA. E mesmo estreando agora no MMA, eu acho que uma mensagem que eu posso deixar pra aquelas pessoas que têm vontade de iniciar uma carreira como lutador, tudo, é que se você tem um sonho, se você tem um objetivo, corra atrás dele. O que você tem um sonho, se você tem um sonho, se você tem um sonho,